E peregrinos de várias partes aqui da região do sul de Minas e até de outros estados começam a percorrer Caminhos da Fé na madrugada desta sexta-feira. Pouso Alegre, Borda da Mata e Congonhal tem as principais peregrinações aqui da nossa região. Em Pouso Alegre, a caminhada ao Cristo deve reunir uma multidão. Conta o paroco da paróquia de São João Batista Padre Edson. Nesta sexta-feira, sexta-feira da paixão, sairemos às 5 horas da manhã em frente à Igreja Matriz, fazendo essa caminhada até o monumento do Cristo Redentor. Uma caminhada de fé, uma caminhada de oração, uma caminhada de muita piedade popular. Então venho e te convidar, traga a sua garrafinha de água, se você quiser o seu lanche, para rezarmos juntos e vivermos essa sexta-feira da paixão com muita fé, com muito amor, com muita piedade. Já é a décima primeira caminhada. Você que é peregrino, sinta-se convidado. Já em Borda da Mata, a processão acontece dentro da cidade, mas passa por um teixo que, segundo o paroco da Basílica Nossa Senhora do Carmo, Padre Edson, é desafiante. Olá, queridos amigos do portal Terra do Mandu. Aqui é o Padre Edson, aqui de Borda da Mata. Primeiramente, gostaria de agradecê-los por incluir a nossa cidade, a nossa paróquia, nessa série de reportagens sobre as peregrinações da Sexta-feira Santa na nossa região. Aqui em Borda da Mata, na próxima Sexta-feira Santa, nós sairemos aqui da Basílica Nossa Senhora do Carmo, rumo ao Santo Cruzeiro aqui da cidade. É um percurso relativamente curto, mas um percurso que exige muito empenho, com grau de dificuldade bem grande, porque a subida do Santo Cruzeiro é desafiante. E nós esperamos aqui cerca de mil pessoas para ir a esse percurso, um percurso de fé, onde nós vamos rezando a Via Sacra, as 15 estações que compõem os últimos passos de Jesus aqui na Terra. Então, saímos aqui da Basílica em direção ao Santo Cruzeiro. Essa já é uma peregrinação bastante tradicional na nossa cidade, acontece há muitos anos, né? E a cada ano, mais e mais peregrinos se unem para esse momento de fé. Você que é aqui de Borda da Mata ou da nossa região, convidamos para se unir conosco nesta Sexta-feira, saindo aqui da Basílica, às 5 horas da manhã, em direção ao Morro do Santo Cruzeiro. Em Congonhal, a Sexta-feira Santa será marcada pela peregrinação do Caminho da Obediência. Só que lá não tem uma celebração específica da Via Sacra. Apenas a missa, às 10 horas da manhã, na Igreja Nossa Senhora da Obediência, seguida pela exaltação da cruz, às 3 da tarde. Segundo a paróquia de São José, do município de Congonhal, os peregrinos passam principalmente durante a noite e madrugada, entre quinta e sexta-feira, e também na manhã da própria Sexta-feira Santa. As peregrinações reúnem pessoas que seguem a pé, a cavalo, de bicicleta e de carro. No caminho, que também é conhecido por várias estações da Via Sacra, e que tem um trecho grande de estrada de terra. Ao todo, são 8 quilômetros. Segundo a paróquia, o caminho é conhecido principalmente porque a comunidade centenária teve há cerca de 35 anos atrás aparições de Nossa Senhora, e que levam até hoje, fiéis de várias partes do Brasil, até Congonhal.